Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Espere um pouco, espere um pouco Vou fazer uma quente Isso é bom, mas Por que você pode comer esse aqui? Vou fazer uma quente Vou fazer uma quente Para você, porque eu vou fazer uma quente Não vou fazer uma quente